Defensores da Bíblia Versão Brasileira BKS Ah, pra mim chega, cansei desse jogo Ah, pra mim chegou É igual uma fumaça, mas parecia outra coisa Eu não sei. Será que era... O Coisa Ruim? Ainda bem que eu ganhei a armadura. Sou eu que não tenho a armadura. É porque você ainda não precisou. Deus atende aos nossos pedidos quando temos fé. E vocês vão precisar de muita fé. O que é aquela fumaça? Ela é a raiva, a tristeza, a desobediência e o egoísmo. Quando as pessoas fazem coisas ruins, elas atraem o mal. E esse mal passa a controlar as pessoas. E como vencemos esse mal? Usando suas habilidades para impedir que ele fique muito forte. Ensinando as pessoas a agir do jeito certo. A Bíblia já ensina. Sim, ensina. Mas muitos já não prestam atenção nela. Mas agora que vocês estão ajudando as pessoas, esse mal está se acumulando. Ele está se preparando para atacar. Vão precisar de muita fé e muita coragem. E como vamos achar esse inimigo? Ele está próximo. Vigiem. Eu estou com medo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. Alguém sabe o que está acontecendo com o Bruno? Ele faltou a semana inteira. Ah, ele só quer jogar videogame. Ele não consegue parar de jogar. Mas é tão grave assim? A mãe dele está desesperada. Parece que é muito grave. Vocês ouviram isso? O Bruno parece que está com algum problema. Talvez ele precise da nossa ajuda. A gente pode ir na casa dele e descobrir o que está acontecendo. Certo. Bruno, sua mãe nos deixou entrar. Ele está hipnotizado. Que esquisito. Está com fome? Quer sair? Agora, não. Eu estou jogando. Bruno, olha para mim. Ele vai me pegar. Para. Não está acontecendo nada. Você precisa parar de jogar. O jogo está te consumindo. Não dá. Eu tenho que jogar. Não tem. Para de jogar. Não. Isso faz mal. Para de jogar. Não dá. Repete comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O que aconteceu? Você foi dominado pelo jogo. Que fumaça é essa? Vem, Bruno. Vamos sair daqui. O que é isso? O que é isso? Ele vai me pegar. Bruno, espera. Ele vai me pegar. Cuidado. Para, Bruno. É aquela fumaça de novo. Está tentando pegar o Bruno. Deixa o Bruno em paz. Defensores, agora. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Protejam o Bruno. Os meus ataques não fizeram nada. E agora? O que eu vou fazer? A fumaça está se preparando para atacar. Pedro, cuidado. Ele vai passar. Tenha fé. Eu creio. Pedro, você ganhou a armadura. Que legal. É verdade. Agora eu tenho a armadura para vencer o mal. Obrigado por me lembrar que não estamos sozinhos. Deixe para comemorar depois, porque a fumaça vai atacar de novo. É o sombra. O que vamos fazer? Deus nos ajude. Vai para casa, Bruno. Nós resolvemos. Uhum. Defensores, em nome de Deus, é hora de vencer o mal. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu creio. Vocês não têm forças para me impedir. É o que veremos. Defensores, ataquem. Ele sumiu. Como vamos vencê-lo? Ele é muito rápido. Tenha fé, Sarah. Deus está conosco. Pedro, olha ele lá. Acabou a brincadeira. Saiam do meu caminho. Protejam-se. Ele parou de atacar. Agora é a nossa vez. Todos juntos, ataquem. Essa vez não. Esse é o meu último aviso. Saiam da minha frente. Não tenho nenhum interesse em vocês. Só quero o garoto. Não vamos deixar você influenciar o Bruno novamente. E vocês acham que podem me impedir? Só resistiram ao meu ataque porque estão revestidos da armadura de Deus. Mas vocês estão ficando fracos na fé. Porque nem vocês acreditam que podem me derrotar. E logo, logo, perderão a proteção de Deus. Não deem ouvidos para ele. Só está tentando confundir a nossa mente. Para enfraquecer a nossa fé. Pedro, as nossas armaduras estão subindo. Como eu falei? Vocês estão fracos. Não serão capazes de resistir ao meu próximo ataque. E eu vou enfraquecer a fé de vocês. Com a raiva. Tristeça. Desobediência. Egoísmo. E todo ódio. Venham até mim! Ele é muito forte. Não temos forças para vencê-lo. Já sei. Não estamos conseguindo vencê-lo porque estamos lutando com as nossas próprias forças. Verdade. A força e o poder vem de Deus. Pois sem Deus não podemos combater o mal. Deus é o nosso escudo. A nossa fortaleza e a nossa salvação. Devemos pedir a Deus para que nos ilumine com o seu poder. Para que possamos vencer as trevas. Fechem os olhos e repitam comigo. Senhor, Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre nós o teu poder, para que possamos vencer as trevas. Amém! Defensores da vida! Espada da palavra! Armadura da justiça! Escudo da fé! Como a luz ilumine o novo mundo! Vamos defender! Como podem ter tanta fé depois de terem sido quase derrotados? Tomem isso! Sombra! Não seremos derrotados porque... Somos de Deus! Deus! Conseguimos! Deus ouviu a nossa oração! Nunca devemos perder a fé, por mais que o inimigo pareça ser invencível. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Assim diz o Senhor. Todos que clamarem a mim em nome de Jesus, eu certamente os atenderei e os protegerei. E dos céus derramarei o meu poder e os vestirei com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as forças do mal. Defensores, a fé de vocês os salvou, mas ainda não é o fim. Sete inimigos mais poderosos estão prestes a se levantar. Mas não temam, porque Deus está com vocês, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os dominadores das trevas, que querem controlar a mente das pessoas. O Bruno foi liberto do mal, mas precisa da ajuda de vocês para continuar no caminho de Deus. Leiam a Bíblia para ele, para que ele se fortaleça no caminho da fé, e os dominadores não influenciem ele novamente. E não se esqueçam, Jesus ama vocês. E não se esqueçam, Jesus ama vocês.